Uma infinidade de histórias, livros, muitos livros. Aqui tem diversão, romance, conhecimentos técnicos, personagens infantis famosos. Mais de mil títulos em um mesmo lugar. O Espaço Cultural da Urca de Poços de Caldas. Quem tem gosto pela leitura se encanta, se perde e não consegue sair sem pelo menos um exemplar nas mãos. Ou muito mais que isso. Eu mesmo vou comprar vários, de preferência mais de 10. Oportunidade de negócios para 100 expositores. Espaço para quem é criativo e tem na poesia um estilo de vida. Alex decidiu levar versos para fora das páginas. Eles estampam roupas, objetos de decoração e quadros. Dalai Lama, Renato Russo, Paulo Freire e tantos outros. A gente consegue colocar essa poesia em peças que ficam andando, né? Então se a pessoa chega na casa e vê uma poesia na parede, é diferente de estar lá no livro. Se ela não tiver o hábito da leitura, ela vai se inspirar nesses produtos para, inclusive, começar a ler. Do concretismo ao mel concretismo. Quantos autores já vieram ao longo desses 12 anos? Iniciantes, revolucionários, consagrados, imortais. O palco do Teatro Benigno Gaiga já foi espaço de grandes estrelas. Mário Sérgio Cortella, Ziraldo, Marina Colassante, Rubem Alves. Em 2011, o imortal Ariano Suassuna, autor do Alto da Compadecida e outras ficções que levaram o Nordeste do Brasil ao mundo, deu uma entrevista ao vivo no Jornal da EPTV. Quem transformou Poços de Caldas na capital brasileira do livro durante uma semana de cada ano foi Gisele Correia, que mais de 10 anos atrás voltava da Suíça para a cidade natal. Uma jovem com livros na memória e ideias na cabeça. Eu sempre gostei mesmo de livros. E com o tempo passando e vivendo lá nesse país, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer muitos eventos bacanas de literatura que acontecem na Europa. Tudo começou timidamente em 2006, uma feira pequena, mas que ano a ano ganhou o público e visibilidade de todo o Brasil. Aumentamos a quantidade de dias até para a gente poder prevalecer e ajudar mais crianças, escolas, que mais pessoas pudessem ter acesso direto com os livros, a literatura, os autores. Nessas duas edições, os números surpreendem. Foram cerca de 500 mil visitantes que movimentaram em torno de 5 milhões de reais. Foram 840 expositores, 1.500 escritores, 150 autores independentes e 25 mil livros doados. Foram 1.200 empregos indiretos ao longo dos 12 anos. E para dar conta disso tudo, a Gisele e a equipe trabalham muito. É uma verdadeira maratona. Telefone, microfone, atendimento ao público, aos expositores, uma pausa para cuidar do visual. De manhã já me arrumo e venho para cá, se eu preciso trocar de roupa, eu já trago a sacola, já trago a porta maquiagem, já trago tudo, já fico direto. Ela supervisiona, resolve, se preocupa, mas com o resultado, o orgulho. É um evento que praticamente anda com as suas próprias pernas. É um evento reconhecido, respeitado pelas pessoas e imprescindível, principalmente imprescindível hoje para Poços de Caldas e para todo o sul de Minas. Uma iniciativa que ajuda Poços de Caldas a ser diferenciada quando o assunto é leitura. Segundo a pesquisa da Câmara Mineira do Livro, a CML, feita entre 2013 e 2014, Poços de Caldas é a cidade onde mais pessoas leem no Estado. Cada morador lê 4,34 livros a cada três meses. No Brasil, a média é de 1,85 e em Minas Gerais, de 1,62. Ou seja, em Poços, um cidadão lê o dobro do que outros no país e três vezes mais do que na média estadual. E se Monteiro Lobato já disse que o país se faz com homens e livros, esse hábito precisa começar, claro, na escola. Silêncio, concentração, todos prontos. Aqui começa uma viagem. O passaporte está nas mãos de cada um. O livro, por trás dessas letrinhas miúdas, um mundo a descobrir. Palavras lidas com a vontade e o ritmo de quem ainda tem muito o que viver. Era um carro de decorrida de Fórmula 1. E assim, sem sair do lugar, eles vivem aventuras, histórias onde tudo é possível. Na preferida de Beatriz, o inseto virou artista. Ele ficava pintando obra de arte minúscula e um dia o pai do menino que era artista viu essa obra e gostou, levou para o museu. O que te trouxe de lição esse livro? Que por mais improvável que possa ser, sempre a gente vai ter ajuda. O assunto aqui é a leitura. O mundo dos livros, das palavras, da língua portuguesa. As ciências humanas. Mas essa afirmação é simples como uma fórmula de matemática. Quem lê muito, aprende a escrever e se comunicar bem. Por isso, esses alunos são incentivados a participar do concurso de redação do Flipoços. A professora Lilian orienta a produção dos textos. É para ver o que esse livro despertou em vocês. Com a imaginação, com a criatividade de cada um, vocês vão produzir o seu texto. É lendo que a gente se descobre escritor e eu sempre falo muito para eles. Tem coisas que a gente é capaz que a gente não sabe. Basta darmos a primeira oportunidade, escrever uma delas. Ser capaz de criar e enxergar na biblioteca do Colégio Municipal um lugar diferente, interessante. Parece que todo mundo se desliga do mundo. Desliga, deixa o celular de lado, tablet. Mas depois dessa fase da vida escolar, ir à biblioteca se torna um passeio raro para muita gente. Fica um mundo distante. Muita gente também reclama dos preços dos livros. Por isso, a ideia aqui é fazer com que a leitura fique mais próxima das pessoas. Em pleno centro da cidade, a gente encontra esta cabine. Aqui basta entrar, escolher uma obra e levar para casa. Fazer de uma cabine telefônica um ponto de leitura. Ideia que surgiu durante o Flipoços. A gente fez em três meses a revitalização, toda a arte e a colocação novamente da cabine com o nome de cabine literária. Aqui quem pega um livro deve doar o outro. Os moradores se encantam. O pessoal vem muito aqui, deixa o livro aí, né? A gente leva, lê, devolve. Legal. Hoje nós temos essa porta gratuita aberta. Eu acho que isso é fundamental para os nossos poços caldenses e para a nossa sociedade brasileira também adquirir conhecimento, né? Ultrapassar barreiras. Comper limites muitas vezes criados pela ideia de que ler é chato, ruim, difícil. Estar perto de quem forma opiniões e registra a história do mundo. O Flipoços e a Feira do Livro cumprem essa missão e fazem muito mais do que isso. Formam escritores, como o Fernando, poços caldense com seis livros publicados. Depois da Feira do Livro que tudo aconteceu na minha carreira. Eu fui convidado em três bienais internacionais, fui inclusive finalista de alguns prêmios internacionais. E se hoje eu posso dizer que eu sou escritor, foi graça e feira.